Israque manda tu mimola banal Que me diva jana me feliz Vezhe manda tu mimola bat na matrassai Vezhe manda tu mimola banal Vezhe manda te mikolai banal Alle ku idu balamani o 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